Música Boa noite, a população continua sendo penalizada com a falta de atualização das placas indicativas dos CEPs das ruas da capital. A mudança ocorreu, mas ficou apenas no papel. Junto com o desleixo administrativo vieram os transtornos e para piorar ainda mais a situação, nem mesmo as placas antigas foram retiradas pela população. A reportagem é de Adailson Oliveira. Desde novembro do ano passado, as ruas de Rio Branco estão com novos CEPs, usados pelos Correios. Só que a numeração está trazendo sérias dificuldades para os moradores. Enquanto os Correios têm os CEPs atualizados, continuam nos bairros o antigo número. Nem mesmo as placas foram retiradas pela Prefeitura. Os cadastros de bancos e empresas estão diferentes do endereço do cliente. Com a mudança, mais de 3 mil ruas ganharam novos CEPs. Mas esses números só podem ser encontrados no site dos Correios, que pede à população que busca a numeração antes de enviar uma correspondência ou repassar o endereço. Já usar esse CEP novo, porque esse CEP que era genérico, antigo, já está excluído. Então, no momento, nós estamos entregando tanto pelo endereço, pelo CEP antigo, mas vai chegar, durante alguns dias, que a gente vai entregar só pelo CEP novo, novo endereço. O grande problema até agora é a desorganização das ruas da cidade. Rio Branco tem várias ruas com o mesmo nome. Só a rua projetada são 87. Para saber o verdadeiro endereço, só o CEP correto pode mostrar. Os Correios estão tendo a maior dificuldade de trabalhar com o novo CEP. Muitos bairros em Rio Branco não estão legalizados. Com isso, não pode ter a numeração do CEP. Tem um outro problema. Muitas ruas estão com o nome de personalidades que estão vivas, o que é proibido por lei. E mesmo assim, a Prefeitura não mudou. O prefeito Raimundo Angelim disse que está tentando reorganizar as vias. Vai contratar uma empresa para colocar em dia o nome das ruas e, em seguida, entregará os Correios, para que eles possam ordenar os CEPs. Está se fazendo um levantamento para mandar para a Câmara um projeto de lei colocando nomes para essas ruas com denominações corretas. E todos os CEPs da cidade estão sendo trocados, atualizados. Já fiz uma licitação pública, já está a falta só homologar para que a gente possa colocar nas esquinas da cidade de Rio Branco, das ruas, as novas placas com o nome da rua e o CEP, que chamam toponímicas. É um nome muito complicado, mas são placas com determinação do nome das ruas e o CEP daquela área. Música 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 Música